Tem rato aqui Bom gente Cheguei da escola Antes de eu ir pra escola eu já montei o super jato Lavei ela inteira O painel dela limpo Atrás dela também Atrás dela também Eu hein Atrás dela Tá um brinco Tudo brilhando Tudo limpo Só o painel que eu não parafusei Ainda tenho que lavar isso aqui Mas eu vou deixar pra depois Bom O batedor dela encardiu Tá? Não solta mais essa mancha Opa Ó Limpinha Com um brinco Tá um brinco Tá gente E é assim que ela ficou Tá só pra Vocês não ficarem sabendo Ah não vai ter parte 2 não